Vou chamar a Camila Rodrigues agora que está ao vivo lá da região e vai trazer mais detalhes desse serviço de reparo. Camila? Pois é, Nayara, esse serviço começou na última semana justamente para reparar esses estragos causados aí no finalzinho de fevereiro pelas intensas chuvas. Acabam derrubando aqui uma das pontes da Avenida Acari Passos aqui no residencial Vale do Araguaia, que é a região leste de Goiânia. Essa aqui, para o pessoal de casa entender, é uma via extremamente importante porque ela liga aqui o bairro, a GO403, por exemplo, que dá acesso, que liga Goiânia a Senador Canedo. Inclusive, também é uma via muito acessada para o pessoal aqui do bairro, aqui da região leste, acessar o aeroporto de Goiânia, que fica a cerca de 10 quilômetros daqui. Muitos moradores, inclusive, reclamavam que para eles terem acesso ao aeroporto, eles precisavam dar uma volta de cerca de 5 quilômetros, porque aqui é margeado pelo rio Meia Ponte. Então, o único acesso que eles tinham é esse. Aí a Prefeitura construiu na última semana essa via ali de acesso, que o João vai mostrar para a gente, onde o pessoal está passando agora. Porque ela estava totalmente bloqueada e os comerciantes estavam reclamando bastante, os moradores. Então, a Prefeitura decidiu fazer essa via de acesso provisória, claro, até a reconstrução total da ponte, para que os moradores consigam transitar aqui pela via. A gente vai entender um pouco mais sobre essa obra, o prazo também de entrega, com o Secretário Municipal de Infraestrutura, que está aqui com a gente, o Everton Schmaltz. Agradeço a sua participação. Vamos, então, falar primeiro sobre previsão de entrega. Já tem aí uma estimativa de quando a população vai poder passar aqui novamente, vai ter uma ponte totalmente reconstruída, porque foi essa a opção de vocês. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Sim, realmente, a nossa previsão, ela se iniciou, né, quando esse período chuvoso de maior intensidade cedeu. Hoje a gente tem um tempo e previsão de tempo um pouco melhor e, consequentemente, dá para a gente prever uma data, um prazo bastante específico, que está em torno de 90 dias úteis. Agora, vocês escolheram justamente iniciar essas obras na última semana por conta desse período chuvoso, né? O secretário estava me explicando, o Nayara e o pessoal de casa, que no período chuvoso, esse córrego aqui, que é o córrego Água Branca, que passa por aqui, ele aumenta muito o volume. Ou seja, poderia arriscar as questões de infraestrutura da obra e até para os próprios funcionários, né, secretário? É, sem sombra de dúvida. A princípio, nós fizemos um estudo muito detalhado da estrutura e chegamos à conclusão que realmente teríamos que fazer uma nova obra. A partir disso, foi feita uma estratégia que levou muito em conta a questão climática, né, chuvas principalmente. Como você frisou, o córrego aqui, ele é de alta incidência, né, as bacias são muito grandes. E uma chuva média já poderia causar problemas para o próprio andamento das obras e também não deixar bastante seguro, não só os trabalhadores, como até essa própria linha de tráfego alternativa que nós fizemos aqui. Agora, justamente falando dessa linha de tráfego alternativa que vocês construíram, ela é segura, o pessoal pode passar por aqui. E, Nayara, enquanto a gente não entrava ao vivo, eu flagrei pessoas passando por uma das pontes. Aqui são duas pontes, né, para ir e voltar. E eu vi a gente passando aqui por uma das pontes que está rebaixada. Ela não foi destruída totalmente com a erosão, com as chuvas, mas ela está rebaixada. E as pessoas, eu vi carro, moto, passando por aqui. É perigoso, está interditado, tem manilha, mas as pessoas ainda passam por aqui, secretário. Agora, realmente, não tem mais necessidade, né, por conta desse desvio. Ele é um desvio, assim, construído de forma segura e as pessoas respeitando a sinalização, velocidade de tráfego, tudo que é necessário para se trafegar bem, nós não teremos problema. Agora, fica o meu pedido, né, encarecidamente, para que não usem essa estrutura antiga em questão de segurança. É muito importante que seja levado em consideração isso. Agora, que fase que a gente está neste momento da obra? A gente está vendo aqui as máquinas trabalhando. O que está sendo feito aqui neste momento? Foi feito o desvio, que, no nosso entendimento, é fundamental. Nós estamos fazendo a retirada da superestrutura, que é a parte superior, uma vez que uma das estruturas de fundação fez um recalque. Ela abaixou, né, e, consequentemente, trouxe essa irregularidade. A partir de que a gente faça toda essa remoção, nós iremos já, de imediato, iniciar a nova obra, que, pela tendência dos estudos que nós fizemos, deve ser um bueiro celular único, de 3 metros por 3 metros de lado e altura, que ele é quadrado. E, aproximadamente, 25 a 28 metros de comprimento no sentido do córrego. Tudo isso, essa ampliação dessas dimensões das galerias, ela pode evitar uma próxima, uma possível erosão, por exemplo? Ou seja, ela tem capacidade de suportar o maior volume de chuvas? Ou seja, essa ponte vai ser mais segura ainda do que a ponte antiga? Essa ponte, assim, em termos do período de construção, ela já estava realmente carecendo de reparos, né? A gente fez essa verificação. E tínhamos, ou temos também, um plano de verificação em várias dessas pontes também, para que a gente consiga, de imediato, já sanar os principais problemas. Em termos de segurança, nós tivemos muito, muito critério para fazer essa avaliação e fazer esse novo projeto. Nós fizemos, inclusive, todos os cálculos hidráulicos aqui, né? Do fluxo de água, toda a parte estrutural, com bastante critério técnico, para que não haja mais esse tipo de problema. Agora, em Goiânia, essa é uma das pontes, né? Que estão bloqueadas também, que sofreram alguns danos da chuva. A Secretaria está mapeando tudo para identificar quais são esses problemas, corrigir e trazer mais segurança para esse usuário, para esses moradores? Sem dúvida. Nós já temos esse programa, né? A partir desse ano, a gente já criou esse programa, baseado em alguns dados que, inclusive, haviam sido levantados pela própria Defesa Civil. E nós estamos adequando esse plano para a finalização de projetos, né? Porque tudo tem que ser feito com bom planejamento. E logo, logo, a gente já reinicia outros locais em que haja essa necessidade. Isso já está dentro da nossa programação desse ano. A gente pode falar, então, 90 dias entre julho e agosto, mais ou menos aí. A gente, na hora que a gente chegou, Nayara, estava uma chuvinha fraquinha, né? Só que mesmo diante dessa chuva, ainda é possível continuar os trabalhos, secretário? Mesmo com essa chuva mais fraca? Sem dúvida. A grande preocupação são chuvas intensas, né? Porque pode colocar em risco não só a trafegabilidade aqui também, mas principalmente a própria obra em si. Em que há necessidade de segurança para os trabalhadores, para os equipamentos, né? Essas chuvas brandas, dessa forma, não alteram o ritmo de trabalho. Agradeço muito pela sua participação e informações. Então, só lembrando, então, que o prazo, segundo a Secretaria de Infraestrutura, o próprio secretário falou, é entre julho e agosto para liberar totalmente aqui a Avenida Acari Passos. Só lembrando para o pessoal que passa por aqui para não utilizar essa, que é uma das pontes que ficou em pé, né? No final de fevereiro, depois das fortes chuvas, porque ela está rebaixada e pode, sim, oferecer risco aí para você. Por isso, foi construída essa via de acesso aqui, lateral, tanto sentido norte, sentido sul, para as pessoas terem mais segurança para trafegar por aqui. Nayara, volto contigo. Pois é, as pessoas insistem em fazer a coisa errada, né, Camila? Mas está bem sinalizado aí na região? Como que está aí? Está bem sinalizado. Tem manilhas aqui também. Agora o pessoal tirou para conseguir trabalhar. Mas quando a gente chegou, que os caminhões ainda estavam chegando, né, tinha manilha, tem toda ali uma sinalização da SMM, né, que é a antiga SMT. Também tem equipes que ficam aqui orientando esses motoristas. Ou seja, tem sim sinalização, inclusive sinalização luminosa, né, que eu vi ali mais cedo também nos postes aqui com algumas sinalizações de iluminação, para que as pessoas que passam aqui à noite, né, consigam enxergar. Então tem essas manilhas. Só que a gente já viu e já flagrou que nessas situações muitas pessoas tiram essas manilhas, né, retiram essas manilhas do local. Por isso que é tão importante, já que tem a via de acesso, vamos utilizar a via de acesso que é muito mais segura e foi construída justamente com essa finalidade, né, Nayara, para que as pessoas possam transitar por aqui tranquilamente. Com certeza, Camila. Agora, não sei se você está muito longe desse ponto, mais cedo a sua equipe flagrou aí alguns animais soltos nessa região. Não sei se está muito longe aí de onde está acontecendo a obra de recuperação da ponte, mas esse dono já apareceu, já retirou, me parece que já, né, esses animais, que é um perigo também para quem passa pela região. Exatamente, a gente viu duas vacas, né, transitando por aqui, elas estavam a uns 200, 300 metros aqui da obra. A gente percebe que aqui é uma região de algumas chácaras, né, que o pessoal tem essa criação desses animais e esses animais acabaram, acabam ficando soltos. Mas eu não estou conseguindo, inclusive, vê-las aqui neste momento. Provavelmente, elas foram retiradas, sim. Inclusive, deixa eu perguntar para o secretário com relação a esses animais soltos, né, a gente viu aqui mais cedo duas vacas transitando por aqui, aqui pertinho da obra. Como que é feito diante dessa situação também? Tentam achar o dono para que não atrapalhe essas obras, para que elas também não fiquem feridas? Sim, a gente já havia percebido essa condição na semana passada. Isso foi comunicado, inclusive, aos órgãos mais competentes a esse respeito, para que haja total segurança, não só para os próprios animais, né, mais para os trabalhadores. Isso foi algo que a gente já solicitou com providências a respeito. Eu te agradeço muito mais uma vez aqui a resposta para a gente. Pois é, Nayra, eu não estou vendo essas duas vacas aqui, elas estavam transitando, mas, pelo visto, elas já foram retiradas aqui do local. Tá certo, Camila. Obrigada pelas suas informações. Obrigada.